Era FUNK! Era! 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 Não, ô... O que é? Ah! Água solta! Água solta! Ai! Vá! Vá lá, Guilherme! Tá ligado! Vá lá! Vá! Vá! Fiu! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Espera aí, tira aí. Não, 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 não quero filmar não, eu quero ver, eu quero ver. É. Opa. Só, já tá tudo regulado já, demorou. Aqui já era. Você vai querer fazer, bom, você vai querer fazer um alto, tipo, se eu estiver filmando aqui, você vai pro outro. É. Ó, mas aí vai pra mostrar. Vamos lá. Boa temporada.